Oportunidade para todos, para o idoso, para o mais jovem, exatamente. Aqui na UEMA, na cidade de Pedreiras, novos cursos chegaram, uma conquista para toda a região. E eu estou aqui ao lado da diretora Carmen, ela que vai nos esclarecer essa situação. Diretora, conversando aqui com a senhora, olhando na lente da nossa câmera, eu percebo inclusive que a senhora está feliz. Quais são as boas notícias que a senhora tem para nos dar? Boa tarde a todos os ouvintes. As boas notícias que nós temos, nós estamos com o edital aberto, de inscrição para dois cursos. 50 vagas para o curso de informática, 50 vagas para o curso de logística. A pessoa precisa ter só o ensino médio, certo? E vir aqui no centro, no horário das 8h às 21h, que ele fará a sua inscrição. Essa seleção será por ordem de chegada. E além desses dois cursos, tem outros também? Temos. Dia 27 de abril, agora, do Corrente, nós teremos, sairá o edital do programa Ensinar, onde o Campos de Pedreiras foi contemplado com três cursos. Nós teremos 35 vagas para o curso de Química, 35 vagas para o curso de Ciências Sociais e 35 vagas para o curso de Ciências Biológicas. Ainda para começar esse ano, no segundo semestre. Esses últimos cursos que a senhora citou, são novos cursos, uma conquista? Com certeza. Esse é um sonho. E aí, o reitor nos prometeu, na colação de grau do programa da C. Ribeiro, e nós fomos incluídos. Nosso Campos, graças a Deus, foi contemplado. Esse curso, na realidade, é um anseio nosso há bastante tempo. Hoje, o Campos de Pedreiras funciona com pós, com curso à distância, com os cursos presenciais. E essa é mais uma conquista do centro. Diretora, daqui a uns dias, a gente vai acabar com as desculpas dos empresários de contratarem pessoas de outros estados, alegando que aqui não tem profissional qualificado. Vamos acabar com essas desculpas. Com certeza, porque aqui no Campos de Pedreiras funciona o curso de Letras, curso de Matemática na modalidade presencial. Na modalidade à distância, nós temos quatro cursos. Administração Pública, Geografia e Pedagogia. Mais duas pós de Gestão Escolar, Gestão e Inclusão. E agora, ganhamos mais esses dois novos cursos. Dois cursos técnicos, que serão Informática e Logística. E, para o segundo semestre, mais três cursos de graduação, que é Química, Ciências Sociais e Ciências Biológicas. Para a gente finalizar, tem um aspecto aí, tem uma situação, um tema gostoso. O pessoal gosta desse tema, viu? Trata-se de isenção. A UEMA oferece isenção para esses cursos. Como é que a pessoa faz para ter acesso a essa isenção? Olha, o edital, ele vai abrir do processo de isenção. De 7 a 1º de junho está aberto. É o seguinte, esse processo é bem interessante. O aluno se inscreve. Se ele conseguir, ele tiver enquadrado num daqueles itens que o edital fala, ele consegue a isenção para todos os processos seletivos da UEMA. Muito bem. Para finalizar, qual o recado que a senhora deixa para quem deseja fazer esses cursos? Que venha e nos procure aqui. A gente funciona diunturnamente. Nos três períodos, nós temos pessoas aqui para recebê-los. E a gente também ainda tem mais uma novidade. Dia 26 de maio, nós teremos um workshop comemorando os 20 anos do EAD no estado do Maranhão, da educação à distância. E Pedreiras também terá esse dia, dia 26 de maio.